MIGUEL MIGUEL Não pode achar que fui eu, que... Vem cá, Miguel. Pressão minha ou você tá com medo da Luz? Só faz o que eu tô mandando. Imbecil. Vinho! Oi. O que que tá acontecendo que o Miguel tá estranho? Você falou pra ele da gente? Não, não falei, mas eu posso falar. Você vai me colocar na cadeia, Plana. Então fala o que tá acontecendo. Tá acontecendo que nem a irmãzinha do Miguel confia mais nele. Como assim? A Luz tá no colégio. O quê? O Miguel me disse. E pediu sabe o quê? Pra eu contar pra Lili e pro Jonas que eu vi a Lúcia aqui. Pra tirar o dele da reta. O Miguel só quer o melhor pra irmã. Ele tá tentando ajudar ela. Ele só quer o que é o melhor pra ele, Plana. Ele quer que todo mundo pense que a Lúcia é completamente louca. Mas o louco é ele. Eu tenho certeza que a Lúcia sabe de alguma coisa muito podre dele. Porque o cara tá com medo. Pela primeira vez eu vi o Miguel tremer na base. Agora deixa eu ir que eu não posso ficar aqui dando mole com você. A Lúcia? Ela tá no colégio? Tem certeza? Ela tá aqui. Ela escreveu uma mensagem sinistra no espelho do nosso quarto. Vingança. E por que ela escreveria isso? Não sei lá, Laluca. Por que o próprio Miguel não veio contar isso aqui pra gente? Ah, porque ele quer proteger a irmã, né? Pô, não quer que ela vá internada de novo. Vai saber.